Vamos orar juntos, gostaria que você pudesse concordar com a minha oração Para que a oração de um seja a oração de todos Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa Quando as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas Podemos celebrar a sua bondade, a sua fidelidade Senhor, obrigado porque o Senhor é aquele que tem perdoado os nossos pecados Obrigado pela paciência do seu espírito com as nossas vidas Senhor, ainda que muitas vezes somos infiéis Todavia o Senhor permanece fiel, não pode negar a si mesmo Senhor, e nós te agradecemos pela sua bondade Pela riqueza das suas misericórdias sobre as nossas vidas Senhor, e mais uma vez, Senhor, juntos aqui com um só coração Nós invocamos a capacitação que vem do alto Que vem pelo seu espírito, Senhor Que o seu espírito, Senhor, possa se manifestar nas nossas vidas Para aquilo que for útil, necessário Oramos pela palavra de conhecimento A palavra de sabedoria, de discernimento Senhor, que o Senhor possa realmente nos conduzir Em toda a sua verdade, Senhor O Senhor também é aquele que sonda e conhece os corações Os conflitos, as dúvidas, as perguntas Senhor, e nesse assunto que é tão delicado, Senhor Nós oramos mesmo, Deus, que haja uma atmosfera espiritual De revelação, de entendimento, Senhor Onde o Senhor possa lidar realmente, Deus, com tudo aquilo que tem trazido dor E tormento para os nossos corações Ajuda-nos, Senhor, e eu também oro Que haja realmente um mover na direção de destrancar os nossos dons De liberar o nosso ministério Senhor, levanta-nos realmente como pessoas que tem bom senso e sabedoria Para lidarmos com os conflitos dessa geração Ajuda-nos, Pai Juntos nós concordamos com a sua presença nesse lugar Deus, e que realmente Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo Se cumpra nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém Amém Gente, então nós vamos compartilhar Sobre a questão do divórcio E é interessante que Às vezes na Bíblia você vê em relação A alguns pecados Algumas escolhas erradas que nós podemos fazer na nossa vida A gente vê Deus tentando nos proteger disso Estabelecendo inclusive leis Assim que são muito claras Por exemplo, em relação ao adultério Não adulterarás Lá no decálogo Na essência da lei moral de Deus A gente vê uma restrição Deus tentando Colocar um limite muito claro Agora, depois que você rompeu esse limite E que você vai ter que lidar com essa situação Cada caso é um caso Você Dificilmente Você vai ver um caminho Rígido Para você lidar com essas situações A gente vai ter que ter Realmente muito jogo de cintura Muito bom senso E o mesmo ocorre também com o divórcio Deus Ele se mostra Assim Totalmente Posicionado Contra a atitude De repúdio De rejeição Do matrimônio Quando ele fala Sobre rejeitar a mulher Da mocidade Mas Depois que isso acontece também A gente teria Uma infinidade De situações Específicas Onde a gente realmente Tem que ter muita graça Muito discernimento sacerdotal Para lidar Com essas cargas Mas eu quero fazer aqui Uma introdução Porque Quando a gente lida Com a questão do divórcio E raciocinando Biblicamente É muito importante Talvez o O primeiro degrau Que nós temos que subir É de Aprender A classificar As leis Veja bem A bíblia É um livro De leis Não é E é muito importante A gente saber Classificar essas leis Porque quando você Se perde Nesse sentido Você pode Muito facilmente Fazer um uso Inapropriado De uma lei Aí vem Isso até que Paulo confronta Lá os gálatas Que Quem vos enfeitiçou Aquela Feitiçaria Do legalismo Parece que a pessoa Está certa Mas no fundo Na verdade Ela está Cometendo Um erro O crasso Então é importante Distinguir as diferentes Classes de leis Inclusive quando você Aquelas pessoas Que são da área Do direito Você vai encontrar Fundamentos Para o direito Na bíblia Em todos os sentidos Então a lei Ela constrói Limites Que visam manter A nossa personalidade Os nossos relacionamentos Fora de extremos Nocivos A nossa própria natureza Então esses limites Precisam de ser conhecidos Precisam de ser obedecidos Caso contrário Nós vamos sofrer As respectivas Penalidades Relativas A essas transgressões Então só para a gente Ilustrar Vamos entender aqui Algumas diferentes Classes de leis Que exercem Diferentes funções Talvez a primeira classe A mais fundamental São o que a gente chama As leis morais E as leis morais Elas tem um caráter Absoluto Elas estão resumidas No decálogo Nos dez mandamentos Da observância Dessas leis Depende a construção Ou destruição De uma sociedade Quando você pega Ali os dez mandamentos E você começa a imaginar Vamos supor Uma sociedade Onde as pessoas Realmente adoram Os ídolos Desonram Os pais É permitido O adultério É permitido O homicídio É permitido O roubo O que vai acontecer Com essa sociedade Fatalmente Ela vai Implodir Ela vai se Autodestruir Não é Não é que Essas leis morais Principalmente o decálogo Tem um caráter Negativo Não adulterarás Não roubarás Não matarás A questão não é um caráter negativo É um caráter Protetivo Então Essa lei É uma lei Essas leis Elas vão promover O bem coletivo Salvaguardando A nossa privacidade A nossa individualidade Os nossos Relacionamentos Não é Então as leis morais Elas são absolutas Elas não envelhecem Elas Independem Da Da geografia Que você está Não importa Se você está Analisando um contexto Do antigo Ou do novo testamento Elas são Absolutas Por exemplo O adultério O homicídio O roubo Não importa Se é antigo Ou novo testamento Aliás Essa questão Onde as pessoas Querem ser Mas isso é coisa Do velho testamento Novo testamento Gente Isso é a coisa Teologicamente Falando Mais ridícula Que tem Não é É importante Nós entendermos Que o novo testamento É para ser uma continuidade É uma continuidade Inclusive Tem alguns assuntos Que para você estudar A fundo Essa construção Não foi feita No novo testamento Foi feita lá atrás Se você quer estudar Sobre sacerdócio Na bíblia Você não vai ver Isso no novo testamento Porque Deus demorou Séculos Construindo Lá atrás Toda a compreensão Sobre sacerdócio Então já é suposto Que as pessoas Depois de Jesus Principalmente Os judeus Eles já tinham Esses conceitos Extremamente bem fundamentados Então é importante A gente trabalhar Não com questão De velho e novo testamento Mas classificar as leis Leis morais Você vai encontrar Na bíblia Leis cerimoniais Que tem um cunho didático Se baseia em rituais Que carregam Um simbolismo profético E revelador Do propósito pleno De Deus Não é Então você vai encontrar Muito cerimonialismo Na bíblia E normalmente Essas leis cerimoniais Assim Elas tem todo Aquele protocolo E tal Mas elas carregam Verdades Elevadas Verdades Poderosas Não é Que precisam De ser Discernidas Então não é só Você simplesmente Ficar obedecendo Irracionalmente Um cerimonialismo Na verdade Praticamente Todas as leis Cerimoniais Elas convergem Em algum tipo De revelação Relacionada Ao Messias A Jesus Não é Então Jesus A figura do tabernáculo Se cumpre Em Jesus Não é A figura Da arca Se cumpre Em Jesus Então a gente Vê muito Cerimonialismo Mostrando Esse aspecto Didático De Deus Você vai encontrar Na bíblia Leis Que elas são Civis Elas não são Assim Espirituais São leis civis E normalmente Se fundamentam Nas leis morais Viabilizando Uma melhor Organização social Isso pode variar De cidade Para cidade De nação Para nação De cultura Para cultura Depende Do tipo de problemas Que vão surgindo Então você vai Elaborando leis Que vão promover Um benefício coletivo São leis civis As leis Que são Nutricionais E higiênicas Educação alimentar Restringindo possibilidade De enfermidades Doenças Proliferação De pestes De pragas Inclusive A cultura hebraica É pioneira nisso Não é Principalmente Quando eles estavam Lá no contexto Do deserto Você pode observar Deus muito sabiamente Deu toda uma dieta Para o povo ali Deu princípios Para saneamento Básico Não é Eles Por exemplo Eles tinham que enterrar As fezes Não é Eles tinham todo Um ritual De higiene O sacerdote Por exemplo Quando ele entrava No tabernáculo A primeira coisa Que ele fazia Era lavar as mãos Na bacia de bronze Por quê? Porque primeiro Ele mexia com alimento Uma pessoa Que trabalha Com alimento Precisa se higienizar Ele também O sacerdote O sacerdócio Na verdade Ele congrega Uma série de profissões Não é isso? O sacerdote Era o médico Ele que cuidava Das feridas Do povo Ele era o juiz Ele que julgava As causas Morais Não é? Ele também era Cozinheiro Não é? O churrasqueiro Lá que fazia Os sacrifícios Não é? Então Era muito importante Esse tipo de regra Por exemplo Tinha uma regra Que o sacerdote Ele não podia Ele é proibido De tocar em defunto Por que isso? Imagina Inclusive Antes de se conhecer A teoria dos germes O que que muitas pessoas Estudando medicina Faziam? O cara tirava a mão Do defunto Porque ele estava Tentando aprender Anatomia humana No defunto E colocava a mão No doente Agora Quando você tira A mão do defunto Que você colocou No defunto E coloca no doente Esse cara O que? Vai ser Vai sofrer uma contaminação Vai morrer lá De assepsia Sei lá Dar uma infecção Generalizada Então Deus Apesar do homem Não conhecer a teoria Dos germes Todavia Deus Já conhecia Então ele falou Olha Você que lida Com as feridas Das pessoas Você está proibido De mexer Com gente morta Não toque em defunto Não é? Então depois Que Deus Deu todas Essas leis Relacionada A reeducação alimentar E a higiene Ele falou assim Eu vou tirar Do meio de vocês Todas as Enfermidades Ninguém vai ficar doente Não é porque Deus ia fazer Uma coisa sobrenatural Não Se vocês obedecerem Essas regras Ninguém vai ficar doente Leis São leis Não é? Que vão Proteger você Nessa área Leis Nutricionais Higiênicas Leis Espirituais Tem leis Na Bíblia Que elas são Espirituais Discernimento De como O mundo Invisível Pode ser Acionado A nosso Favor Ou contra Nós Então tem uma lei Que fala Soberba Precede a destruição É uma lei Se você vê uma pessoa Agindo com arrogância Daqui a pouco Ela está sendo destruída Ela vai cair Nós falamos Aquele que encobre a sua transgressão Jamais prosperará É uma lei Você vê uma pessoa Que dissimula Que encobre o pecado Essa pessoa Vai ter um aprisionamento Na vida dela São leis Espirituais Não somos nós Que quebramos a lei A lei é que nos quebra Não tem jeito Leis governamentais Que depende Do tipo de governo Que se adota Teocracia Monarquia Democracia Não é? Etc Então se nós Não relacionarmos Adequadamente Discernindo A função E a aplicação Da lei Dentro Da maneira Como ela é classificada A gente vai acabar Caindo aonde? No legalismo Um uso inadequado Abusivo Distorcido Injusto Da lei Por exemplo Ao moralizar O cerimonialismo judaico Os fariseus Perderam o sentido Didático e profético Dessas práticas Rejeitando O seu objetivo Maior Que era a vinda Do Messias Eles Que esperavam O Messias Por séculos O rejeitaram E mataram Por quê? Por questões Cerimoniais Jesus curava No sábado Mas Jesus Era o sábado Ele é o descanso Em pessoa O sábado Moralmente A rigor Não é um dia É uma pessoa Então eles Por causa De moralizar Uma Um aspecto Cerimonial De uma lei Eles Rejeitaram O objetivo Maior Daquilo O que Jesus Falou Né Com essa Esse tipo De prática Ele falou Olha Comparou os fariseus Como sepulcros Caiados Cerimonialmente Por fora Impecáveis As vestes O protocolo Religioso Cerimonial Os caras Eram impecáveis Mas por dentro O coração As motivações Havia rapina E podridão Quando você Quer Moralizar Uma coisa Que é cerimonial Entra o espírito Da religiosidade Que vai destruir Tudo Né Por quê? Porque eles Fizeram uma confusão Não souberam Classificar as leis Da mesma forma Também Ao relativizar A lei moral Muitas sociedades Estão se colocando Num caminho De violência Sofrimento E destruição Que é o que nós Falamos Né Hoje Muita gente Pega o moral E quer relativizar Não Adultério Não tem problema Deus é bom Perdoa E realmente Deus é bom E perdoa Mas as consequências Gente As consequências Falam muito alto Ninguém Escapa De certa forma De colher O que semeou Lógico Às vezes A gente Pela misericórdia De Deus A gente Não colhe Exatamente Tudo Que a gente Semeou Senão Ninguém Estava aqui Hoje As misericórdias De Deus São as causas De não sermos Consumidos Mas quando uma sociedade Começa A relativizar Aquilo que é Absoluto Rapaz Isso vai trazer Muita destruição Então é importante A gente saber Relacionar com as leis Tem lei Que é moral Que é absoluto Tem lei Que é cerimonial Que tem Um conteúdo Didático Que vai nos ensinar Verdades mais profundas E elevadas Não é? E para isso A gente tem que ter Um coração Uma mente Circuncidada Tem leis Que são civis Principalmente Quando uma sociedade Uma coisa É você ter Uma comunidade Com cem pessoas Outra coisa É você ter Uma comunidade Com um milhão De pessoas Você vai Precisar de mais Leis Mais regras Que vão Civilizar Aquela comunidade Em virtude Dos problemas Que estão Se apresentando Não é? Você não vai falar Que uma Uma lei Civil Assim Obrigatoriamente É uma coisa Espiritual Por um lado Sim Mas por outro Aquilo é civil Aquilo vai ajudar Aquela comunidade A uma melhor Convivência Tem leis Que são espirituais Que nós falamos Não é? E aí a Bíblia Fala de Deus Não se zomba Aquilo que o homem Semear Ele vai colher Então é muito importante Saber classificar As leis E eu estou colocando Isso Para a gente Poder É Lidar melhor Com a questão Do divórcio Tá bom? Pode passar Faz a gentileza Esse aqui Não é? É 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 Então olha só Na atualidade Principalmente Aqueles que lidam Com o dia a dia De uma igreja Precisam saber Se relacionar Com muito bom senso Com essa conjuntura Bíblica Acerca do divórcio É importante Considerar Que a lei Do divórcio Exerce Uma função Civilizadora Ajudando A acomodar Pessoas Que direta Indiretamente Vêm Sofrendo Traumas Conflitos Nesse sentido Então Hoje Não tem como A gente escapar Desse assunto Que é o divórcio Principalmente Quem cuida De igreja Grande Parte Das pessoas Que chegam Nas nossas igrejas Já estão No segundo Terceiro Quarto Quinto Casamento Isso é uma Realidade Não dá Para fechar Os olhos E se nós Queremos ser Responsáveis E realmente Vamos dizer assim Estabelecer Uma cultura De cuidado Então Nós vamos Precisar De aprofundar O nosso Discernimento Sacerdotalmente Falando Nesse sentido Uma outra Base Que eu quero Colocar Então Para a gente Poder Trabalhar Melhor Com isso É a Diferença Entre Repúdio E divórcio São Dois Conceitos Muito Diferentes Muito Diferentes E na verdade Assim Quando lá em Malaquias A Bíblia fala Eu senhor aborreço Odeio A palavra é odiar Odeio o divórcio Ali Realmente O contexto ali Não é divórcio O contexto ali É repúdio É repúdio Que é a palavra Que a Bíblia mais usa Porque às vezes Tem essas questões De traduções Não é Mas a palavra Que a Bíblia mais usa Na verdade No original Não é A melhor tradução Seria Repúdio O repúdio E nós vamos ver Por que que Deus Faz esse trocadilho Dizendo assim Que ele odeia O odiar O repudiar Exatamente Porque A natureza A essência Da natureza De Deus É reconciliação Tudo Na natureza De Deus Clama Por redenção E reconciliação Deus Deus Estava em Cristo Reconciliando Consigo mesmo O mundo E colocou em nós A palavra E o ministério Da Reconciliação A cruz Estabelece A palavra E o ministério Da reconciliação A natureza De Deus Está na Contramão Do repúdio A natureza De Deus Clama Por reconciliação Essa é a natureza De Ele E para você lidar Com a questão Do divórcio Você tem que ter Um discernimento Que vem da natureza De Deus Qual é O aspecto Essencial Da natureza Divina Reconciliação Amor Benegridade Bondade Longaminidade Domínio próprio Contra essas coisas Não há lei Então O que é o repúdio Repúdio Envolve Desonra Rejeição Ódio Separação Adultério Traição Abandono do lar Ameaça Violência É aquela Indisponibilidade Total De querer Uma reconciliação Quando a pessoa Repudia Vamos dizer O marido Repudiou A mulher A mulher Repudiou O marido Fala Não Eu não te quero Mais Eu não vejo Nenhuma Possibilidade De convivência A pessoa Risca A outra Da população Mundial Repudiou Julgou Fora Não te quero Mais Você está Julgado Fora Isso é o repúdio Isso é o repúdio É o que Deus Odeia Uma pessoa Que rejeita A outra Agora O que é o divórcio O divórcio Já é um termo Legal É uma carta É um simples Documento Formalizando Depois de um processo Adequado A decisão De um dos Cônjuges Ou até de ambos De se rejeitarem O que eu quero Enfatizar Que o que De fato Está em jogo Aqui Não é o divórcio Mas é o repúdio É isso É o que está em jogo O que pesa Mesmo É o repúdio O repúdio É uma falta Moral Quando um cônjuge Trai Abandona Joga fora O outro Isso é moral Agora O divórcio Só é um dispositivo Legal Um dispositivo legal Em muitas situações Então estabelece Esse conflito Entre o moral E o legal Aliás Isso aqui A gente tem que ter Muito discernimento Para lidar com isso Tem uma balança aí Se você quer ser Uma pessoa Realmente Que age De acordo Com a natureza De Deus Você tem que saber Colocar nessa balança Moral e legal Tem coisas Por exemplo Tem leis Né Ou Situações Que apesar de serem Legais Elas são imorais Em alguns países Por exemplo O aborto Foi legalizado No México O aborto Foi legalizado Se você vive No México É legal Você cometer Um aborto Praticar um aborto Sim ou não? Você engravidou Você não quer Aquela criança Você vai e aborta É legal? É É legal Mas é moral Não Aí quando você vai ver As consequências espirituais De você Praticar um aborto Rapaz Isso não sai barato Né? Então muitas vezes É esse Conflito Quando Há um desequilíbrio Nessa balança Entre moral E legal Aí vem o conceito De abuso Injustiça Não é? Só um exemplo Porque tem coisas Que são mais Assim Abertas Mas tem coisas Que são mais sutis Não é? Quando você pensa No sistema tributário De algumas nações Por exemplo Igual Aqui no Brasil É legal Você pagar imposto Sim ou não? Lógico É legal Se você não fizer Rapaz Agora O imposto A carga tributária Aqui é moral Não Eu não estou dizendo Que com isso Você não vai pagar Imposto Sei lá Mas eu só quero Te mostrar Como que essas situações Às vezes são delicadas E estabelecem Contextos De injustiça E abuso Que muitas vezes Até merecem O que a gente chama Assim Uma revolução No bom sentido Uma mudança Né? Todo mundo Sabe Que a gente Precisa De uma reforma Tributária Uma coisa Que moralize Essa situação Aliás Esse é um Dos grandes Problemas Quer ver? Passa Desculpa Eu que estou Com um negócio Aqui Né? Deixa eu ver Aqui Um texto Que eu acho Interessante Que está ali Vamos ver Se a minha visão Me permear Aqui Podia acaso Associar Se contigo O trono De iniquidade Que forja O mal Tendo por pretexto Uma lei Você está entendendo O conflito Entre moral e legal Forja o mal Mas qual que é o pretexto? Esse mal Está amparado Por uma lei Tudo legalizado Tudo legalizado Por isso que Deus precisa De nos dar Muita sabedoria Para lidar Com algumas questões Né? E o divórcio É uma delas Então veja bem É Deixa eu te fazer Uma pergunta É possível Uma pessoa Que é divorciada Pessoa é divorciada Mas ela nunca Repudiou Repúdio nunca Entrou no coração Dela Só que hoje Ela é divorciada Isso é possível? Sim ou não? Quantos acham Que não? Veja bem Você é divorciado É divorciada Mas você nunca Repudiou O seu marido Ou a sua mulher Mas você está Divorciado Isso é possível? Sim É possível Não é? Eu tenho acompanhado Até muitos casos Assim A pessoa Não é? Vamos dizer O marido Foi embora de casa Abandonou Traiu Já está com outra Não é? Já não quer nem saber E está lá A outra pessoa Buscando reconciliação Puxa vida Quando eu casei Realmente Eu estava firme No meu coração Até que a morte Me separe Não é? Mas o outro Foi embora Ela nunca quis A separação Mas hoje Ela é separada Ela se encontra Divorciada Sem nunca Ter Repudiado Então Essa lei Mosaica Ampara Essa pessoa Ou é comum Também Sabe o que a gente Vê Muitas vezes Por causa Da religiosidade Pessoas Que elas Não Divorciam Mas Praticam O repúdio Dia a dia Dentro do casamento Mata Mata o cônjuge Na unha Mas divorciar É pecado Repudiar Não Você está entendendo O espírito Da coisa Não é? Você está entendendo O espírito Da coisa Eu acompanho Às vezes Uma situação Exatamente Assim Não é? O pastor Sempre pregou Contra divórcio Contra divórcio Contra divórcio Mas Rapaz Ele destruiu A esposa Repudiando Adulterando Não é? Mas não divorciava Porque divorciar É politicamente Incorreto Ele ia Lógico Aí O cargo dele A posição dele Ia estar em cheque Irmãos Veja bem Deus Tem Bom senso Bom senso É o aspecto Crucial Do juízo Da correção Deus tem bom senso Deus não Deus todo quadradinho Certinho Cheio de regrinha Meu querido Deus tem bom senso Se eu e você Temos bom senso Para raciocinar Em cima dessas coisas Imagina Deus Ele sabe Levar em consideração Todo esse âmbito Mas é muito importante A gente entender Esse discernimento Entre repúdio E divórcio O divórcio Legaliza a separação Mas tem o aspecto Espiritual Então em muitos casos O legal É absurdamente Imoral Podendo ser Socialmente Aceitável Mas espiritualmente Condenável Tem pessoa que Apesar de ser Divorciada Ela tem um amparo Espiritual Sabia? Ela tem amparo Espiritual Por quê? Porque ela nunca repudiou E tem pessoa Que é casada E tem o desamparo Espiritual Por quê? Porque ela repudia Ela não tem o coração De Deus Que é o coração De se converter A outra O que faz um casamento Dar certo? É você se converter A outra pessoa Aceitar e amar ela Do jeito que ela é Entende? Saber conviver Com as diferenças É isso que nos amadurece Por isso que todo repúdio Repúdio vem o quê? Da dureza de coração Do egoísmo Da independência Não é? Toda pessoa que repudia Ela está no caminho Da imaturidade É um retrocesso Então vamos lá Vamos examinar Dois contextos Sobre a lei do divórcio Que são os contextos Principais De onde vem As informações bíblicas Lógico Tem o contexto De Gênesis No princípio Como Deus estabeleceu As coisas Jesus se remeteu A isso Dizendo no princípio Não era assim O casamento Envolve Uma aliança Até que a morte Nos separe Essa é a proposta inicial E como o casamento Envolve sexo Envolve procriação Realmente Não pode ser De outra forma Até que a morte Nos separe Mas vem o contexto De Moisés Que é um contexto Também muito específico Após séculos De escravidão No Egito Enfrentando A dura tarefa De restaurar Os fundamentos Da nação Amenizando Tantas Feridas E desordens sociais Reorganizando Civilmente A família Chegou no momento O que Moisés fez Ele legalizou O divórcio Ele legalizou O divórcio Lógico Qual que seria O ideal O ideal É que a gente Vivesse Numa sociedade Onde não Precisasse De ter Uma lei Como essa Imagina se a gente Vivesse Numa sociedade Onde ninguém Separasse Onde ninguém Repudiasse O seu cônjuge Ia ser uma maravilha Na verdade Mas infelizmente Não é assim Não é? Então chegou num ponto Que Moisés Legalizou o divórcio Por uma questão De civilidade Que é o que a gente Vai entender aqui Então O divórcio Se enquadra No aspecto Civil Da lei Não obrigatoriamente No aspecto moral Mas no aspecto Civil Para que Uma sociedade Não tenda Para a anarquia Do mesmo jeito Quando você se casa Você Oficializa isso Também Quando você separa É necessário Uma oficialização Senão A sociedade Vai virar Uma anarquia Então Essa lei Do divórcio Que Moisés Instituiu Ela vinha cumprindo O seu papel Civilizador Não é? Por Muito tempo Quando no Novo Testamento Surge uma séria Denúncia Feita pelo próprio Jesus Na verdade O sistema religioso De Israel Estava profundamente Corrompido Inclusive Quando a gente Vê lá O sistema religioso De Israel Simbolizado Por aquela figueira Que Jesus amaldiçoou Até as raízes Quando você Estuda O capítulo 23 De Mateus Aquele sermão Que Jesus fez Denunciando A hipocrisia Religiosa Aquela síndrome Dos fariseus Onde eles Estavam Realmente Compensando As suas Imoralidades Interiores Com Uma Santidade Aparente Exterior Então A lei Do divórcio Assim como Outras leis Havia sofrido Distorções Com o intuito De atender O interesse Daqueles que Aplicavam Essas leis Na verdade Na verdade Muitas leis Estavam sendo Distorcidas Por exemplo Você lembra Quando Jesus Em Marcos 7 Fala sobre Corban E ele Denunciando É Realmente A maldade Dos fariseus Eles criaram Uma lei Chamada Corban O que é Corban? É um pretexto De religiosidade Eu sou Consagrado A Deus Já que eu sou Consagrado A Deus Eu estou Livre Da responsabilidade De honrar Pai e mãe Eu não preciso De honrar Pai e mãe Porque eu sou Corban Eu sou consagrado Ao Senhor Eu estou Acima disso E Jesus falou Vocês estão Anulando Os mandamentos De Deus Irmãos Eu não é fácil Você usar Ou criar Uma lei Para os seus Interesses Não é isso que acontece Aqui no Brasil Infelizmente Desculpa Falar assim O cara Cria uma lei Que vai favorecer Quem primeiro? Ele Por isso Que você Quando você julga Uma questão Você não pode Se fundamentar Só na lei Você tem que se Fundamentar No juízo No sacerdócio Eu não é fácil Um juiz Pegar uma lei Um advogado Pegar uma lei E torcer Aquilo Para os seus Interesses É fácil Então a questão Não é só a lei É o juízo Por isso que eu costumo dizer A nossa maior crise Hoje em relação Ao divórcio Não é a crise Da lei É a crise Do sacerdócio É que nós não temos Juízes No sentido funcional Dessa prática Juízes Maduros Justos Não é Gente entendida Que sabe Realmente Aplicar a lei Em cada caso E realmente Chegar onde tem que chegar Então em se tratando Do divórcio É necessário Advertir Inclusive como Jesus Fez Ao confrontar os fariseus Lá em Mateus 19,8 Que o divórcio Apesar dele ser Bíblicamente Legal Não tem como você Falar que o divórcio Não é bíblicamente Legal Ele é bíblicamente Legal Agora o fato De ser legal Não quer dizer Que em todo caso Ele vai ser moral Não É o que a gente explicou Apesar dele ser Bíblicamente legal Ele pode se tornar Um dispositivo Perigoso Distorcível Abusivo Facilmente usado Com motivações Corrompidas Sendo inspirado Por egoísmo Leviandade Lacívia Vaidade Irresponsabilidade Maldade Até artifício De vingança Vou divorciar Para vingar Então é importante Considerar o contexto Das declarações Feitas por Jesus Sobre o divórcio Nos evangelhos Qual que é o contexto Das declarações Que Jesus fez Sobre o divórcio Você pode observar Pega todos os textos Onde Jesus Falou sobre divórcio Qual que é o contexto Jesus estava Se referindo a quem Confrontando quem Os líderes Religiosos É um negócio Curioso isso Ele não estava Estabelecendo Regras Absolutas Para a coletividade Ele estava Confrontando Situações Específicas Que estavam sendo Encobertas Pela classe religiosa Então a lei Do divórcio Ela foi instituída Por causa Do repúdio E não Para ser um Pretexto Para o repúdio Você consegue Entender isso? O que Que os fariseus Fizeram? Eles fizeram Da lei Do divórcio Um pretexto Para trocar De mulher Para jogar A mulher fora Que não queria mais E a lei Do divórcio Ela foi Estabelecida Não para ser Pretexto Do repúdio Mas por causa Do repúdio Olha já que Chegou uma situação Lá na igreja Já está separado E tal Não sei o que Não tem mais jeito Vamos regularizar isso Bola para frente Agora Ah não A Bíblia fala Sobre o divórcio Então eu tenho Direito de divorciar A Bíblia me dá o direito Gente Não é assim Por isso Que todo mundo Que pega a Bíblia E começa a folhear Ah Onde é que tem aqui Um motivo Para mim Divorciar Você não entendeu Nada Você não entendeu A natureza De Deus Olha Olha Às vezes Você entra Numa situação Dessa de divórcio Porque realmente A outra pessoa Já não está Te dando mais opção E se é você Que está tomando Essa iniciativa Meu querido Arrepende Muda o seu coração A natureza De Deus A natureza de Deus É reconciliação Essa é a natureza Dele Por isso que Jesus Falou Olha Coração de vocês É duro Divórcio É dureza De coração Então presta atenção Nisso Deus Não Instituiu A separação De casais Nunca você vai ver Deus na Bíblia Instituindo a separação De um casal Isso veio Por iniciativa De quem? Do homem Nossa Por causa Da dureza Do seu coração Como Jesus afirmou Apesar de Deus Ter proibido A separação Porque ele falou Aquilo que Deus Ajuntou Não Separe o homem Deus proibiu A separação Todavia Deus é tão Vamos dizer Tem tanto bom senso Que pela lei do divórcio A regulamentou Ele entende Que tem situações Que Alguém endureceu mesmo Então vão Regulamentar isso Deus jamais Ordenou Que houvesse Separações Nem declarou Permissão A elas Esse jamais Foi o seu propósito Ele apenas Determinou Que já que se Definiu A separação Essa situação Tem que ser Formalizada Deve haver Uma regularização Uma satisfação Formal Para a sociedade Então a lei do divórcio Tem um caráter Aliás Não tem um caráter Autorizativo Mas sim Normativo Você entende A diferença De uma lei Autorizativa E uma lei Normativa Se você Não entender Isso Você vai ter Muita dificuldade Aqui Para julgar Essas situações Então o divórcio Ele não é Uma lei Autorizativa Deus não está Te dando Uma carta Branca Para você Repudiar Olha Já que repudiou Regularize É norma É normativa É normatizar Você tem agora Um outro status No seu documento Vai aparecer lá Divorciado É um status É uma questão De civilidade Os cônjuges Não devem apenas Largar ou abandonar Um ou outro Da mesma forma Como também Não deve se ajuntar Sem uma aliança De casamento Que envolva A família Dessas pessoas Quando você se casa Sua família está lá Você convida Os amigos A igreja E tal Faz o casamento Então você está Formalizando isso Civilmente Socialmente Da mesma forma Também quando Divorcia Vai precisar De uma formalização Então fica claro Que o divórcio Não isenta As pessoas Das consequências E muitas Consequências São bem Trágicas Não é O que nós podemos Fazer Num aconselhamento Após o divórcio É tentar Amenizar Essas Consequências Normalmente Inclusive Quem são as pessoas Que mais sofrem No divórcio Às vezes Os filhos E um dos mitos Do divórcio É que Filhos De pais Divorciados Sofrem Na infância Mas isso é um mito Eles sofrem Muito mais Na fase Adulta Do que na infância Isso é comprovado Cientificamente Então isso Se tende Realmente A gerar Problemas Que a pessoa Leva Para a fase Adulta E isso Vai Avolumando Ainda os problemas De uma sociedade Pois não Pode fazer Só fala um pouquinho Mais alto Para a gente Poder te ouvir Por favor Nós vamos chegar lá Tem um texto Específico Que o que dá a entender Que Jesus está se referindo A um caso Específico Que Se você Casa Com uma pessoa Divorciada Você está em adultério Principalmente Aqueles casos Vamos dizer Uma pessoa Está destruindo A família dele Abandonando Você vai se casar Com essa pessoa Que está destruindo A família dele Sinceramente Nesse caso Nesse caso Isso não dá Para você fazer Disso Uma regra Generalizada Seria totalmente Fora do bom senso É o legalismo É o problema Do legalismo Mas se você Se casa Com uma pessoa Que está destruindo O casamento Dela A família Dela Olha Você casou Com adultério E com certeza Do mesmo jeito Que essa pessoa Deixou A outra mulher Vai te deixar É bem provável Você vai ser mais um Da fila Né Vai ser mais um Da fila Por isso Que um aconselhamento Nesses casos Gente É fundamental Aí que entra O sacerdócio Que o pastor Fala Fulano Por favor Não casa Com essa pessoa Não Olha a história Dela Não é? O que ela fez Com outra Tem isso que ela Vai fazer com você Principalmente Se essa pessoa Você percebe Que ela não tem Uma conversão Genuína Não o evangelho Chuta Que é laço Sai fora Porque depois Que casa Aí Vai ter que dormir Com esse barulho Paixão E aversão Precisamos Dar o break Vamos dar um break Se Deus quiser Daqui a pouquinho A gente continua Tchau